Música Chico, você encontrou uma companheira no amor e eu achei uma parceira na inteligência O alto a gente não tá adaptando tanto, a gente tá até a década de 30 A gente tá buscando uma maneira assim, mais arcaica nos caminhos, sabe? Nem no figurino, nem na cenografia, nem nada Nos cabelos, maquiagem Vitinha aqui tá muito parada E o Celton arrasando Isso mudou nossa vida, totalmente Eu falei uma vez pro Celton, eu falei, Celton, a gente nunca mais vai passar fome Se tudo mais falhar, se a gente virar um mendigo de rua Alguém vai abrir a porta e falar, você é o João Grilo? Você é o Chicó? Então entra que eu vou te dar comida